Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, vocês podem perceber que eu tô num cenário diferente, não tô gritando tanto dessa vez, porque hoje é dia de fazer o ensaio New Board dos bebês galvanos muito gêmeos, tá, gente? E eu não posso gritar muito, mas, sério, o vídeo tá incrível, eu sei que vocês vão amar ver esse making of deles no ensaio, então, se você já gostou, vai deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, segue, me segue no Instagram, e segue o Gêmeos também, pra vocês verem as fotinhas novas que vão ter por lá, tá bom? Então, agora, vamos ao vídeo! Gente, olha só, a Helena, ela fica com a cor toda, aí tem que trocar a franja, aí tá enrolando ela de novo, gente, não machucar, deixa ela só mais calma, e mais confortável, a gente se empalhava, e o Eric tá ali, ó, agora que ele ficou estressado, mas ele tava muito quieto, tipo, tem ninguém lá, ele tava quietinho, a Helena, ali, morrendo de sono, mas lutando contra ele. Tá encantada mesmo? O quê? Tá encantada. Sim, eu tô tirando a foto deles, olha. Vou pôr do break up, pra mostrar o que tá fazendo. Tá encantada mesmo. Tá encantada. A gente tá aqui esperando, porque a Helena tá um pouquinho empurrada, então ela tem que ficar um pouquinho somorlenta pra fazer as fotos. Mas ela é muito esfumeadinha, ó. Claro. E aí E aí Existem estímulos que você pode dar na criança para você ter as coisas que você quer. O biquíni, por exemplo, você faz isso aqui, ele força o biquíni, aí você pode soltar o xixinho dele, olha, soltar o biquíni, olha, soltar o biquíni, olha, soltar o biquíni. O biquíni, olha, soltar o biquíni, olha, soltar o biquíni. Bom, gente, para quem está procurando alguém de confiança para fazer o newborn dos seus irmãos ou do seu filho, não sei quem está assistindo, mas eu vou deixar aqui o contato da Su, vai estar aqui para o Instagram dela para vocês seguirem e verem as fotos incríveis que ela tira, que ela faz, né, ela é especializada nesse negócio de newborn, então é sempre bom fazer com alguém de confiança e eu estou indicando ela para vocês, vai estar o contato dela, vai estar aparecendo na tela e na descrição do vídeo para vocês fazerem foto dos seus irmãos e os outros seus filhos, amém. E aí 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 Puxa, aí você vai fechando o cotovelinho assim, ó, aí fechou o cotovelinho, você sobe o queixinho, sobe o queixinho, vai fazer aquela bochechinha que a gente gosta, ó, aí ela tá tomando pra cá, aí tu vai, tu vai invertendo onde ela tá. Puxa, aí tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. E aí 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 tem que ir E aí E aí Somehow E aí E aí E aí pra cá, acabei entrando no uniforme interno e tudo bem. Ela tem um estúdio muito legal, tem várias variações, várias variações, várias ações de cenários diferentes, variações de roupa, tanto pra menina quanto pra menina. Gente, é muito difícil mesmo, porque não é qualquer um que consegue hipnotizar uma criança pra colocar ali, digamos, né? A Helena é uma cliente estressadinha que nem essa aqui, ó. Ah, é, todo mundo sabe que a Helena é estressadinha. Não, e o mais engraçado é que, assim, as mães chegam aqui já com aquela frustração de, ai, meu filho, não fica quietinha. Gente, nenhuma criança fica quietinha, não são estátuas, são bebês, choram, fazem cocô e querem mamar e a gente tem que ter paciência, esperar o momento delas, muitas das vezes a criança nem tá dormindo. A criança dá aquela piscadinha, a gente fica na hora e aproveita e, pra quem vê a foto, né? Foi o que fez com a Helena, foi o que fez com a Helena. Porque a gente tava tentando fazer um ensaio externo da Helena, ai, a gente tava tentando botar ela de olho fechadinho, mas não, ela queria tetê, ela queria mamar. Ai, ela mamava, 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 tava satisfeito, queria mamar, 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 mamar. Ai, meio pesquisada de mamar e fio espetando a boca dela, ela tava achando que tava no peito. Ai, colocou lá na cestinha. Ela regalou o maior olhão, ai, tirou a foto dela com o olho aberto, ela piscou, pronto. Tirou a foto dela de olho fechado e ficou, parece que tá dormindo, mas não tá. Agora, olhando assim, parece que ela é quietinha, ó, parece que é um bicho de preguiça pendurado na água. Mas não, gente. Mas eu fico brincando que filho foi feito pra gente passar vergonha, né? Tudo que você fala assim, meu filho, meu filho não faz, ele faz só pra te fazer passar vergonha. Não, mas eu falei, eu falei que ela ia te dar trabalho e deu trabalho. Não, mas você falou que o Eric era calmo, gente. Mas, gente, agora é sério, eles deram um trabalho, mas assim, nada comparado a algumas crianças que eu já peguei aqui, de passar 8, 9 horas no estúdio, tentando, porque a gente sabe que o ideal é que a gente saia no máximo 6 horas, 4 a 6 horas, né? Só, no máximo. Só que a gente sabe que também o deslocamento é difícil, sair com criança, com bebezinho de casa pequenininho é complicado, então a gente força um pouquinho pra tentar o máximo que os pais precisam mais nada que, como é que se fala? Olha que o bebê não suporte, gente. Não, a gente não vai ter menos de bebê. Não, quando a criança chorou, porque existe diversos tipos de churros, então a gente, na convivência, a gente já começa a identificar qual o churro de cansaço, qual o churro de irritação, qual, então, avaliando o churro, avaliando se a criança tá embolchada, a gente dá continuidade, caso a criança entre num churro de irritação mesmo, a gente libera e remarca o sal. Você, pessoal, você indica fazer o newborn até quantos dias, mais ou menos? O ideal, o ideal é até 17, 18 dias. Eles estão no limite, eles estão, assim, com 18 dias. Mas já fiz newborn com 3 meses. Então, na verdade, a mãe contratou o newborn, só que a criança ficou internada, não saiu e o sonho da vida dela era fazer o newborn. Então, eu fiz um ensaio estilo newborn, porque a criança falou, me posicionei. Era o nosso medo. Não era o bebê, não era um bebezinho com carinho de recém-nascido, mas era o sonho dela e a gente conseguiu. O pessoal que segue o canal aí sabe que eles nasceram prematuros, né? Nasceram de 34 semanas, pouco mais de 2kg e a chance deles ter que ficar no CTI era um grande. Fizeram o nosso medo de passar muito tempo no CTI também. Não só com as fotos, mas com o desgaste da criança e da família. Oi, gente! É grande conversar, velho. Oi, gente! Gente, o Eric... O Eric nem tanto, mas a Helena, ela é muito duvido. Então, tipo, sim. A Tia Suna tava ficando assim, e ela ficava assim, com a cabeça. Tipo, sério, eu nem fiz isso, né? Eu dei quando posto. Sério, ela, tipo, sem paciência nenhuma. É, ela. A Tia Suna tentou tá paciência. Ela lutou até conseguir fazer a pôr de lenda. Não saiu muito lá até fazer a pôr de lenda. Gente, o Instagram e o... Você tem site, Su? Tem, mas tá em mão de pensar. A gente tá realinhando aí o nosso trabalho. E a gente vai vir, na verdade, agora, apesar da questão de curso, ajudando novos profissionais na área. Então, não vamos deixar de fotografar, mas a gente também vai cair bastante com esse segmento de ensinar novos profissionais. Então, provavelmente, fora do Rio, também estaremos aí circulando. Então, pra quem tem um pai, um tia, algum familiar aí que quer, né, ser fotógrafo, novela redondela de Rio de Janeiro, só fala, tudo assim, bota aqui nos comentários, procura a Su lá no Instagram, que ela vai filmar pra vocês mais direitinho, com mais detalhes. Acompanha ela lá pra você saber quando é que vai sair o site, colocar as novas, com novidades novas. Ok? Novidades novas. É, novidades novas. E as fotos do Gême, né? Que ela vai postar lá no Instagram dela também. Ó, vai ter foto exclusiva lá no Instagram da Su. Então, vocês que já curtem, é, o Instagram da Yasmin, dos Gêmeos, curtam o da Sueklin também. Vai tá aqui, passando o Instagram pra vocês verem. Vai tá na descrição também. Ó, vai tá na descrição. Gente, meu cabelo tá embolado, porque eu deitei no negócio de flor, pra sentir a foto minha, pra ler a flor de eu deitar no chão, pra tirar foto. Vai tá no meu feed pra vocês verem lá. Entendeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu gostei, se inscreva aqui embaixo no canal. Não esquece que eu salva lá no meu Instagram pessoal, meu Instagram de estudo, meu Instagram do Gême e meu Instagram da Su. Nossa, é bastante estudos. Ok? Bastante estudos que vocês seguirem agora, hein? E se você não tem crião lá, pede permissão ao papai e mamãe crião, ok? Um beijão. Ai ó, pera aí que agora eu vou interromper. Faz interromper. Vamos ter uma ideia aqui? Vamos. Vem bem assim, na lata. Galera que seguir lá, vai ter risco. 30% de compra de serviço. Ui! 30%? Caramba, hein? Seguiu você. Então, quem vai dar até final de março. Então, quem tá interessado em fazer new board ou não new board, né? Ensaio de criança infantil, fala lá no Instagram da Su, que só se você contar uma frente falando que tá seguindo ela por conta, por minha causa, né? Por causa do canal. Fala lá, a hashtag vim pela iaiá. E ela vai dar 30% de desconto no seu ensaio. Gente, que descontão. Você só encontra aqui, né gente? Então, agora pra encerrar com chave de ouro, né? Com essa novidade aqui, que eu não sabia disso. Não foi errado. Foi agora, foi agora. Foi assim. E o telefone tá ficando. É interfone. Nossa. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou. Compartilhe o vídeo com seus amigos pra eles também ganharam desconto aí. Segue a gente no Instagram. E um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí